Já dizia o velho ditado que o mito cria e o lixo copia Hoje em dia na internet a gente tem tanta essa cultura, né? Da gente ver uma coisa que é parecida e já falar que é uma cópia Ou ver que é uma coisa parecida ou inspirada E já tentar falar que, ai, tá latinando tal coisa E isso vale tanto pra vídeos, músicas, quanto também jogos Só que assim, tem uma grande diferença entre uma coisa que é inspirado E uma coisa que é uma cópia na cara dura Tipo um plágio óbvio e claro que eles nem tentam, sabe, diferenciar E honestamente a gente acabou de ver um exemplo no mundo dos games Que é tão feio, mas é tão chulo Mas é tão cópia na cara dura Que literalmente tá resultando em processo Senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos passar pra vocês esse caso recente e surpreendente, mano Isso vai surpreender a gente, da Ubisoft que está processando a Apple e o Google Devido a uma cópia mal feita de Rainbow Six Siege E tipo, apesar de estar falando cópia mal feita Mano, é tão idêntico, mas tão idêntico Que não tem como alguém me virar e falar que Ai não, eu sou inspirado, ai não, eu sou parecido Não, é uma cópia na cara dura Exato É uma cópia na cara dura Não, os caras pegaram coisas exatamente igual ao jogo original E sinceramente, se eu nunca tivesse visto um jogo da Ubisoft E eu falaria, caramba, esse jogo aqui é legal Porque tipo, o jogo é idêntico, véi É idêntico, e eu gosto muito de Rainbow Six Inclusive, se a Ubisoft tivesse feito esse jogo Acredito que teria fazendo sucesso pra caralho, véi Mano, é impressionante Deixa eu mostrar tudo pra vocês aqui agora É tipo, tão idêntico que se você põe só esse jogo E não me fala o nome dele, não fala nada Eu vou vir aí e falar, tá, é Rainbow Six Só que pra celular Só que vocês vão descobrir que, na verdade, isso não é da Ubisoft Na verdade, é um plágio Mas é tão plagiado Mas tão plagiado que dá bom Adivinha de onde que é, né? Adivinha? Da China, né, senhoras e senhores Porque aquela coisa Chinês só presta pra copiar as coisas, mano Eu nunca vi, tipo, um jogo original da China, assim Que é 100% próprio, tá ligado? É impressionante Toda vez que a gente traz um jogo plágio Toda vez que a gente traz uma cópia Sempre vem da China Acho que a única coisa que a China faz, assim, de original Que é bom mesmo, é vírus, né? A gente tá vendo aí A gente tá vendo essa situação Porque, porra, vírus e os caras manja pra caralho Mas jogo, música Outras coisas Nunca vi, mano, original Nunca vi É surpreendente Olha A gente vai mostrar tudo pra vocês Vocês vão se surpreender com isso também Eu tenho certeza Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um a meio-dia, outro às sete da noite Tem um clicando no sininho pra não perder Nada, né? Galera, nessa matéria aqui da Bloomberg.com Então, a gente vê essa notícia que é Ubisoft está processando a Apple e a Google Devido a um rip-off de Rainbow Six da Alibaba Então, não acontece A Ubisoft acabou de processar a Apple em corporate e a Google Acusando que as empresas estão vendendo uma cópia Do seu popular videogame Tony Clancy's Rainbow Six Siege No caso, o game que estaria copiando o Rainbow Six Seria o game Area F2 Que foi criado pela Ejoy.com Que faz parte do grupo Alibaba Holdings Limited De acordo com a Ubisoft Essa seria uma cópia quase perfeita Uma cópia na caruda De Rainbow Six Siege E que não pode ser seriamente contestada Na visão jurídica de acordo com eles Pra você ter uma noção De acordo com a Ubisoft Rainbow Six Siege está entre os jogos multiplayer Competitivos mais populares do mundo E é uma das mais valiosas propriedades intelectuais da Ubisoft Praticamente todos os aspectos do Area F2 São copiados de Rainbow Six Desde a tela de seleção do operador Até a tela de pontuação final E muito mais De acordo com a Ubisoft também Os concorrentes da Ubisoft Estão sempre e constantemente Procurando maneiras de pegar uma carona Na popularidade de Rainbow Six E captar a atenção e dinheiro dos jogadores Viciados em jogo Não só da Ubisoft Como de qualquer jogo Quantas cópias a gente já trouxe aqui Cuphead Teve também do Zelda Mano, tem vários Overwatch Dá pra contar nos dedos aqui Tipo, não é uma questão de O que esse canal tem contra chineses? Já espero os comentários Embaixo Já virou meme Esse canal aí Queria saber o problema desse canal aí Contra chineses O que eles odeiam a China? Não galera, não é que a gente odeia a China A gente sempre vira e fala que a China é realmente babaca Porque os caras censuram todo mundo E eles são babacas mesmo Por censurar todo mundo Mas é outro país Agora a questão é que Tipo, em criação de conteúdo de mundo dos games Mano, não tem um jogo original da China Eu fico pasmo A gente já trouxe aqui Cópia de, como você falou De Days Gone Cópia de Legend of Zelda Cópia de PUBG Cópia de Mano, tudo que você imaginar Tem uma versão chinesa Copiada pra celular Postada lá naquela região E eu fico pasmo Todo tipo de game tem, velho Parece que os caras são incapazes De criar um jogo único e próprio E olha que os caras tem bilhão, hein Os caras tem bilhão Porque o mercado chinês é gigantesco Não custava nada criar algo único, né Sim E eu acho assim que Não é que os jogos deles são feios São mal feitos Mano, é que é muito na caruda, velho Os caras, tipo, tentam mudar uma coisinha ou duas E diz Não, eu fiz um jogo novo aqui Eu não te copiei Que isso? Da onde? Eu não conheço Nunca vi Os caras copiaram até o trailer, velho Do Days Gone Os caras fizeram um jogo de celular copiado E copiaram os ângulos de câmera do trailer Do cara na moto, velho É nesse nível, cara Então, olha só Pra vocês entenderem, né Air F2 é criado pelo eJoy.com E a eJoy.com foi comprada Pelo Alibaba Group Holding Pra você ter uma noção Alibaba Group Holding é o que? China É uma empresa chinesa O que acontece? A gente viu todas essas alegações Tudo que a Ubisoft tá falando Mas vamos ver, né Vamos ver o jogo em si Vamos ver uma gameplay Vamos ver se é verdade Pra gente confirmar Então, galera É claro que a gente não baixou o jogo Claro que a gente não fez Tipo, de ir na loja e testar A gente nem vai jogar, né Mas o que a gente vai fazer aqui É mostrar uma gameplay Que tá no YouTube disponível Do canal Ashi Games Mobile Tá ligado? Então a gente vai mostrar Tipo, a gameplay do Ashi Vamos deixar ela de fundo E aí vamos começar Só vendo, tipo O menu, cara Olha este menu E me fala se isso não lembra Talvez o menu do Rainbow Six Ou se lembra talvez A Cinematics do Rainbow Six Que tá tudo parado, né A explosão da parede A madeirinha da porta quebrada, velho Então, tem uma madeirinha ali Da porta quebrada Na esquerda a gente vê ali Que tem uma parede reforçada Tem um cara entrando Pela janela de rapel Porra Lembra um pouquinho Rainbow Six Mas, de novo São só suposições, né Até agora a gente não pode falar nada Com certeza Então, olha só Progredindo A gente vê na gameplay do Ashi Este menu de agentes Galera Olha os agentes Que a gente tem aqui Olha o ícone Vai me dizer Olha os ícones dos gadgets Os desenhos Vai me dizer que não é cópia do Rainbow Six Sério Ó Mano, só pra começar aqui O HUD, o fundo Os ícones Tá tudo cópias idênticas Ó, vamos por partes Ó Tem agressores e defensores Mano, só o símbolo do agressor É uma espada Defensor e escudo Que nem no Rainbow Six Só o símbolo já é uma cópia Né E aí a gente tem Mano, é engraçado porque é idêntico Ó Na esquerda a gente tem ali Um agressor chamado martelo O cara literalmente tem um martelo Pra quebrar a parede Sledge Sledge do Rainbow Six É literalmente o Sledge do Rainbow Six Aí a gente tem Fogo Selvagem É um cara que tem uma besta Mano, olha isso É uma besta Com um fundo verde Quadradinho É literalmente o capitão Do Rainbow Six, mano Vulcão Vulcão é um cara que Coloca termitas na parede Pra quebrar a parede E ser forçada É literalmente o termite Do Rainbow Six Eu fico em paz O Rochedo é o mais na caruda O Rochedo é o montanher Olha o Rochedo É literalmente o montanhe Até o escudo dele O escudo é idêntico O logo é idêntico Idêntico Ó lá Olhos de águia É um cara que é um sniper É idêntico ao do Rainbow Six Fantasma É literalmente a Twitch Ó lá O carrinho com câmera especializada É tipo um mega carrinho Passa pro próximo Magneto É literalmente um operador Que taca uma granada pen Você já viu isso no Rainbow Six? Acho que era aquele de ataque lá Esqueci o nome dele agora Eu também esqueci É o... É aquele que joga lá E quebra os negócios Tá? Você sabe Tá com o pen, né? Tá com o pen, eu sei Aí olha só Na parte da defesa A gente tem o Fortaleza O Fortaleza é literalmente O Rook do Rainbow Six Que coloca aqui Placas de cerâmica Pra você se proteger Pra você ter uma sobrevida Literalmente ele A gente tem aqui, ó Bola de fogo Cara, é literalmente O Lord Tachanka Olha o desenho É literalmente Um fundo vermelho Com uma metralhadora plantada Tem até o capacete do Tachanka Ah, eu não sei Como eles conseguem fazer isso, mano É impressionante Ó, esse elâmpago É literalmente O Bandit Do Rainbow Six Ele coloca aquelas baterias elétricas No chão Pra poder reforçar estruturas É a mesma coisa Ó o outro Silencioso A caveira? É a caveira? É a caveira É o Mute, cara Silencioso É o Mute Eu pensei na Ute dela Que ela fica devagarzinho Que fica silencioso Mas não, é o Mute Porque olha lá Ele tem literalmente Um Molden na mão Exato, exato Ele coloca o Molden E aí o drone Não consegue chegar no objetivo Exato O drone O drone não chega perto Mano Mano Que vergonha Outro Cobra Ele literalmente tá com um gadget Que solta o que? Gás tóxico Que que é isso daqui? Isso daqui é literalmente Aquele novo operador Se não me engano Mas tinha o Smoke também É o Legion Não, esse daqui é o Legion O Legion coloca armadilhas no chão Que se você pisar na armadilha Você fica com um dano tóxico Tá ligado? O Smoke é o próximo ali É o Pantanoso Mano, ele taca tipo granadas tóxicas Vai me dizer que não é uma cópia idêntica do Smoke Mano, a porra do gás do Pantanoso É amarelo que nem o do Smoke É idêntico Vocês nem pra botar uma cor diferente, véi De brincadeira E eu gostei também das imagens dos operadores É tipo no mesmo estilo do Rainbow Six, véi Impressionante É o mesmo estilo O mesmo estilo Então assim, mano Tá idêntico tudo Tudo O HUD, as imagens Os gadgets Os logos É idêntico Aí você passa um pouco pra frente As armas Mano, é tipo As mesmas armas do Rainbow Six Tem o mesmo sistema de classificação De pá, tem coisa dourada Tem coisa roxa Tem coisa comum Tá ligado? Tem ali o brinquedinho Que fica pendurado lá da arma Aqueles charmezinhos Sabe? E ó, as armas Ó lá Scar Só que é um Scar com K Pra não pagar royalties, né Da arma chamada Scar Eles chamam ela de Scar com K Pra não pagar os royalties Tá assim, jogo mobile Que tá copiando absolutamente tudo Tudo do Rainbow Six Tudo Aí a gente Aí chega na minha parte predileta, né Começa a gameplay Então ó Depois de um tempo Eles encontram a partida Olha a tela de carregamento Mano É literalmente o mesmo HUD Você seleciona o ponto de spawn O desenho É literalmente idêntico Ao desenho do E3 E ali em cima, ó As marquinhas de carregado As marquinhas de placar O tempo Mano Inclusive o mapa Olha o desenho do mapa Esse daqui é literalmente Aquele mapa É alemão Da delegacia de polícia Navio, né Navio Que tem um navio Isso, que tem um navio do lado É a mesma coisa Olha lá Recruta E aí você vê Tem armadura Velocidade Dificuldade Arma principal Mano É literalmente O mesmo HUD De Rainbow Six Depois que todo mundo Seleciona os operadores Fica como Olha lá Tudo bonitinho Um do lado do outro Olha lá Com os gadgets Eu já vi isso aqui Em algum lugar Não sei onde Meu amigo Aí começa o jogo Tem fase de preparação Encontre o alvo Mano É idêntico Olha lá O drone pula Dá pra trocar Até o HUD Olha só Lá embaixo tem ali O agente O nome Dá pra trocar Cara Que vergonha Que vergonha E o pior é que o bagulho É bem feito Você olha assim Que jogo da hora Aí você vai ver Uma puta Uma cópia Eu achei que era Da Ubisoft Isso aqui Então Eu acho que o que mais Me deixa triste É que ele ainda é bem feitinho Só que não é da Ubisoft E se isso aqui fosse Da Ubisoft O que eu ia reclamar? Nada Porque é Rainbow Six Pra celular Só que não é da Ubisoft É uma cópia Na caruda Até quando tu mata o cara Ou quando alguém morre Do seu time Aparece a animação ali Do placar Na frente de você Sabe Idêntico Mano É impressionante As cores As animações Olha lá O cara tipo Quebra A madeira Olha lá Coronhada da arma Tá ligado E o rapel O rapel é idêntico Olha o símbolo De quando tipo Ele marca alguém É um pontinho vermelho Idêntico do Rainbow Six Ali ó Quando alguém é espotado Na câmera É idêntico velho Idêntico Quando o cara entra também Da janela É a mesma animação Dá aquele puxãozinho Pra dentro Mesma animação Então assim Nossa Quando o cara tá deitado Também é idêntico Então assim Eu fico pássimo Porque tipo Não houve nenhum nível De originalidade nisso Tá ligado Eu entendo que tipo Toda empresa de games Quer tentar surfar Na onda de algo Que tá dando grana Quer tentar surfar Na onda de um sucesso Pra lucrar mais Só que assim Uma coisa É você entrar numa onda Uma coisa É você tentar Ganhar em cima De algo que tá em alta Outra coisa É você literalmente Copiar O trabalho De outra pessoa Botar um nome Diferente E sair vencendo Sabe Então assim Eu fico puto Porque isso daqui É um nojo É uma cópia Tão desgraçada É uma cópia Tão macaruda Que honestamente Eu tô surpreso Que demorou tanto Pra Ubisoft Processar eles E pode ter certeza Eles vão ganhar Esse processo Fácil Porque é uma cópia Idêntica Eu só acho que A única coisa boa Disso tudo É que Talvez Com esse jogo Aqui sendo processado E a galera Sabendo da existência dele Talvez A Ubisoft Sei lá Tente fazer um Rainbow Six Pra celular Porque isso daqui Prova Que dá pra ter um Rainbow Six No celular Entregado Então por que não fazer Uma versão Exato Essa versão até que Tá bem feita Inclusive a Ubisoft Após isso Após esse processo Que inclusive Ela vai fazer Com certeza Na verdade Já tá fazendo Eles talvez Falem assim A gente vai ver Aqui quantos downloads Tiveram Vamos ver Como que foi O engajamento Com isso aqui E a gente faz Nosso próprio Porque cara Eles iam ganhar Muito dinheiro Vamos pegar Por exemplo O COD Mobile A gente nunca Teve um COD Assim tão forte E os caras Cizeram o Mobile E deu muito certo E mano Os caras tão ganhando Muito dinheiro Foi uma febre danada A gente tem Battle Royales Rodando também Claro que Rainbow Six Não é um Battle Royale Mas mesmo assim A galera ia curtir muito Tenho certeza Porque tipo São partidas um pouco Mais rápidas Você consegue jogar Rapidão ali Tem uma estratégia Se duvidar Até vira um competitivo O Free Fire Não tá tão forte No competitivo Então O que custa Fazer também Um no celular Inclusive a gente Não é A galera acha Que a gente é contra Jogo de celular Mas não é que a gente É contra Jogo de celular A gente é contra Jogos mal feitos De celular É isso Basicamente A gente é contra Esses plágios Também Não tem outra palavra Isso daqui é um plágio A Ubisoft Tá totalmente No direito dela Não é boa Você quer se refar Na onda Surfa Mas pelo menos Faça alguma coisa De original Faz um jogo decente Também né É tipo Não tem absolutamente Nada de original Aqui Então assim mano Totalmente passivo De processo Eu espero mais Aqui a Ubisoft Process Logo esses caras E derrube logo Essa porcaria E aproveite E depois faça O seu próprio Rainbow Six de celular Porque isso daqui Prova que sim Dá pra ter um Rainbow Six de celular Tá ligado Basta querer É só fazer Não deve ser muito caro Fazer porra É um joguinho Eles pegam as coisas Que eles já tem E botam pro celular Faz um port Faz um port ali É acabou Tá ligado Acabou Mas olha Que vergonha Senhoras e senhores Que vergonha E honestamente Pelo menos agora Vocês já estão cientes Desse jogo Já estão cientes de tudo Inclusive Menção honrosa Tem uma máquina de Coca-Cola No meio do mapa Duvidou Me ocupa um cavalo Se a Coca-Cola aprovou Se a Coca-Cola liberou Pra ter o nome dela Dentro desse jogo Duvido e eu dó Já prometeu isso Umas 15 vezes Deve tá tudo arrombado Eu sempre vou processar Mônica Matos aqui Você não tá entendendo Mas olha galera Honestamente Depois de ver Essa cópia Na caruda Depois de ver Essa latinagem Eu pergunto pra vocês Eu pergunto pra vocês O que vocês me dizem Disso daqui Vocês acreditam Que a Ubisoft Tá no direito Sim ou claro O que vocês acham Que vai dar esse processo O que vocês acham Que deve acontecer Deixem sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu